É assim, eu confesso que eu acho que para entrarmos no digital, se quisermos efetivamente manter o digital da forma saudável que neste momento o é e não o quisermos matar como a televisão se matou, é preciso haver conta peso e medida nas coisas. E eu acho que o digital vive muito daquilo que é orgânico e não é algo que possa ser ensinado. É algo que se possa aprender, sim, mas não é algo que possa ser ensinado. Por isso é que a mim às vezes faz muita confusão, mas tenho toda a legitimidade existirem cursos de digital marketing e existirem cursos de como é ser um youtuber e livros e não há uma fórmula para ser youtuber, não há uma fórmula para ser criador de conteúdos no digital. Há sim pessoas e essas pessoas têm que ser diferentes de todas as outras para realmente quererem vingar nesse meio. Portanto, se houvesse uma universidade ou uma escola dos youtubers, que não uma série, acho que na minha opinião não ia resultar muito bem. Ou pelo menos tinha que ser algo mesmo muito diferente e muito prático para resultar, porque tinha que ser adaptada a cada pessoa, singularmente. Não pode ser uma fórmula que é feita e que é assinada para montes de pessoas.